E aí, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da IARC. Fala assim, sejam as matrizes A transposta igual a 2, 4, x mais 1 e 3 e B transposta igual a 1, 2y menos 3, menos 3 e 1. Se A mais B é igual a 3, 2, 5, 4, então x mais y vale, rapaziada. Quando a gente fala da matriz transposta, é aquela o quê? Você inverte linha com coluna, certo? Quando a matriz é 2x2, é até mais fácil você pegar a transposta ali, você faz um movimentinho só e acabou. E é o seguinte, quando você pega a transposta da transposta de uma matriz, você volta para a matriz, certo? Então, se eu pegar a transposta da matriz transposta, eu vou obter a A naquele primeiro caso ali. E aí, quando é 2x2, o que a gente faz? Repete os elementos da diagonal principal, ou seja, 2 e 3, e vai inverter a posição dos elementos da diagonal secundária, ou seja, aqui vai ficar x mais 1 e aqui embaixo vai ficar 4, tudo bem? E isso aqui, agora, eu também preciso da matriz B. Quem vai ser a matriz B? Vai ser, você vai repetir os elementos da diagonal principal, ou seja, 1 e 1, e vai inverter os elementos da diagonal secundária, ou seja, menos 3 e 2y menos 3, tudo bem? Agora, ele fala que se você pegar a matriz A e somar com a B, isso aqui tem que dar 3, 2, 5, 4. Só que repara uma coisa, você pode fazer o seguinte, se você pegar esse cara aqui, que é o A12, e somar com esse cara aqui, que é o B12, isso aqui vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a 2. Então, eu vou fazer aqui, x mais 1, mais menos 3, isso aqui precisa ser igual a 2. E agora, quando eu faço a soma, eu vou ter x mais 1, menos 1, menos 3, isso vai dar menos 2. Isso aqui vai ser igual a 2, portanto, meu x vai ser igual a 2 mais 2, logo, meu x vai ser igual a 4, beleza? Agora, se eu pegar o 4, somar com 2y menos 3, isso tem que dar quanto? Isso tem que dar 5. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, 4 mais 2y menos 3, tem que ser igual a 5, beleza? Agora, 4 menos 3, isso vai ser 1. Então, eu tenho que 2y mais 1 é igual a 5. Ou seja, 2y é igual a 5 menos 1. Aí, 2y vai ser igual a 4. Se eu venho aqui e divido os dois lados por 2, o meu y vai ser igual a 2. E aí, o que a questão pede? A questão pede para você somar o valor de x com o valor de y. Ou seja, se eu quero x mais y, basta pegar 4, somar com 2. E quando eu faço 4 mais 2, isso dá 6. O que bate para a gente o gabarito da questão, que é a letra B. Show de bola, rapaziadinha. Curtiu esse vídeo? Pô, então deixa o like aí, tá? Isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal Matemática. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver novo conteúdo. Então, estamos juntas. Até uma próxima aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho